Eu vou cumprimentar aqui o Maurício Saito, o nome do qual cumprimentou a nossa diretoria da FamaSul, o nome do Almasir, cumprimentar a todos da Reflore. E acho que no primeiro ponto, né Maurício, acho que vocês estão na temática desse ano, que é o setor florestal, tentando mostrar a comunicação. A grande discussão, na verdade, a gente percebe isso também no governo, não é só no agro, a dificuldade que a gente tem de se comunicar hoje, principalmente de mostrar aquilo que está sendo feito. Acho que isso, a gente que está numa secretaria grande, percebe a dificuldade que a gente tem de conseguir hoje fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo e a forma que está acontecendo. Então, parabenizar por essa discussão, por essa temática esse ano do setor florestal. E como o Maurício bem destacou, eu acho que o Mato Grosso do Sul, e aí para todos da imprensa, o Mato Grosso do Sul hoje é uma referência no setor florestal brasileiro, acho que esse é o primeiro ponto. Não é só na questão do tamanho, mais de um milhão de hectares de eucalipto, que nos referencia aí como o segundo maior produtor nacional, mas também na indústria e na exportação. Quer dizer, eu acho que nós temos que olhar muito hoje a cadeia produtiva das florestas do estado de Mato Grosso do Sul, acho que esse é um ponto fundamental. Mato Grosso do Sul hoje a celulose já representa e temos de valor praticamente a primeira na exportação, sempre aí disputando na soja de qual o primeiro produto a ser exportado, com uma diferença que a soja ainda não com agregação de valor e a celulose já com algum tipo de agregação de valor. E isso reposicionou o Mato Grosso do Sul no cenário nacional em termos de exportação de semi-elaborados. A matriz de exportação do Mato Grosso do Sul mudou em função da exportação de celulose. Eu acho que esse é um ponto fundamental, mas eu acho que o eucalipto nós estamos bastante consolidados. Estamos definindo junto com a Câmara Setorial já um plano de expansão da questão da seringueira do estado, junto com a Associação de Produtores de Seringa do Estado, que também é presidente do Sindicato Rural de Aparecimento da Guarda, Eduardo. Nós terminamos de fazer um diagnóstico de toda a produção de seringueira, que tem hoje 21 mil hectares. A gente precisa expandir isso. Então a gente vai lançar um programa de expansão e digitalização da área de seringueira, que também é da questão da floresta. E temos discutido já com a Reflora uma retomada de como é que a gente retoma a questão um pouco do pinus no estado. Nós sabemos aí que houve uma redução da questão do pinus, então a gente está começando a discutir como nós poderíamos fazer uma política pública de retomada. E além disso, nós temos aí um trabalho intenso com a Embrapa, que é na questão da integração lavoura, pecuária e floresta. Eu acho que esse é um caminho, é um caminho para a pecuária, é um caminho para a carne de carbono neutro, para a carne de baixo carbono. Então nós também caminhamos fortemente na questão da integração lavoura, pecuária e floresta, que é um modelo que o Mato Grosso tem mostrado ao Brasil, e já olhando aí para as questões de mercado também, então, a floresta, permitindo que a gente avance na questão da pecuária sul-Mato Grosso. Então eu acho que o caminho da questão florestal do estado está muito bem definida, e cabe aí a nossa competência de conseguir industrializar mais, trazer novas indústrias, novos segmentos para a Mato Grosso do Sul. Mas o importante é que os senhores aqui, que é a ideia, conheçam os setores e conheçam os problemas dos setores, uma expansão nessa dimensão. Obviamente que ele gera problemas de logística, tem problemas de defesa sanitária envolvido, transporte, preço ao produtor, então nós temos uma série de questões, que obviamente nós temos que discutir isso no âmbito das instituições. Então parabéns a vocês pela iniciativa, de a gente melhorar a comunicação com o setor empresário, com o setor da imprensa, e principalmente conhecer esse setor, que eu tenho certeza que os palestrantes aqui hoje vão fazer isso detalhadamente, para que a gente conheça os grandes desafios das florestas no Estádio Mato Grosso do Sul. Obrigado e um bom evento.